Agora olha só se eu não sou uma pessoa de sorte. A minha audiência me manda perguntas para que eu possa fazer os vídeos sem precisar pensar nos temas, porque é só eu responder essas perguntas inteligentes. Fazer o que se as coisas fluem para mim, né? Então vamos ver aqui a pergunta que eu vou responder hoje, que é bem interessante e é do Gabriel. Gabriel, o que você acha das publicações em carrossel no Instagram? Gabriel, você é ótimo, obrigada. Olha só, eu não costumo usar muita publicação em carrossel, vou ter que admitir. Mas quando eu uso, sei lá, de 15 em 15 dias, de vez em quando, quando eu tenho muita foto, né? Porque eu não sou uma pessoa que eu fico sendo fotografado o tempo todo e também não tenho muita paciência de fazer aqueles postzinhos, assim, que falam uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, que dá muito trabalho. Então eu preciso ter uma coisa meio papo reto. Mas, o que eu observei? Que quando eu estou navegando pelo meu Instagram, de repente eu vejo a primeira foto e aí depois eu vejo a segunda foto da pessoa e aí eu estou navegando de novo e eu vejo a terceira foto da pessoa. Então, o que eu concluo? Eu concluo primeiro, o Instagram insiste para que você dê likes nessas fotinhos de pessoas que utilizam o carrossel. Isso é fato. E aí, o que pode acontecer com isso? O que acontece quando o Instagram mostra essa publicação para você de novo, de novo e de novo, de uma pessoa que publicou em carrossel? Aumenta o número de impressões. Sim, quantas vezes a gente vê um post no nosso feed, significa que a gente está vendo a impressão daquele post. Então, se a gente vê três ou quatro vezes, o Instagram conta, faz a conta das impressões que a gente tem. Então, se a gente tiver esse hábito de postar em carrossel, a gente pode aumentar o número de impressões do nosso post e pode aumentar também a probabilidade de uma pessoa curtir, porque ela não curtiu a primeira foto, mas o Instagram vai mostrar de novo a segunda foto e aí ela pode curtir. Então, eu acho bom, acho muito bom postar em carrossel. Mas veja bem, vamos fazer um balanço aí. O legal, como eu já falei até naquela live, de como gerar engajamento aqui no Instagram, as várias formas que tem de engajamento, eu acho que passar para o lado e ver a próxima foto também pode ser considerada uma forma de engajamento. Então, eu ia falar na frequência. Vamos fazer uma frequência aí, tipo, uma vez por semana, duas vezes por semana. Sei lá, aquilo que você puder. Porque tem uma coisa que eu também verifiquei aqui, utilizando vídeos em carrossel, que talvez não seja uma boa opção. Melhor publicar no IGTV se o vídeo for longo. Porque os vídeos em carrossel, eles não carregam com tanta facilidade. Fica uma publicação pesada e eu já falei isso em outro vídeo também. Então, por exemplo, se você tem um vídeo de quatro minutos, coloca no IGTV. Não pega esse vídeo e corta em quatro vídeos de um minuto e coloca um vídeo ali atrás do outro. Porque, na minha visão, isso demora muito para carregar no feed das pessoas e talvez essa não seja uma forma eficiente do Instagram distribuir com mais franqueza, com mais honestidade o seu post. Post em carrossel de foto, beleza, legal, show, bota no mínimo uma vez por semana. Agora, post em carrossel de vídeo, daí eu acho melhor colocar no IGTV, certo? Então, assim, vamos abusar aí do carrossel. Isso também serve para mim que eu tenho a danada, a preguiça de fazer esse tal de carrossel, mas vou me esforçar, prometo. Valeu? Então, gente, se se interessa por Instagram, por marketing digital, se se interessa por neuromarketing, cola em mim que eu falo disso o tempo todinho. Valeu? Um beijo, te inscreve aqui, me deixa o teu comentário com as impressões que tu tem aí quando tu publica em carrossel, quando a galera publica com carrossel e vem para o teu feed, me conta como é que é, como é que tu reage a essas publicações, porque quando a gente pensa como a gente reage, a gente tem uma ideia de como as pessoas vão reagir também. Valeu? Beijoca!